Pensando em viajar para Portugal, Itália ou Cabo Verde? Sabia que cidadãos brasileiros têm direito a atendimento médico gratuito na rede pública de saúde desses países? Pois é sobre isso que o Arruma Essa Mala vai falar hoje. Aproveita e já te inscreve no canal se você é novo por aqui e dá um joinha no vídeo. Agora, pode explicar como é que esse negócio aí funciona. O Brasil possui um acordo previdenciário com os três países citados no começo desse vídeo, Portugal, Itália e Cabo Verde. Isso significa que o brasileiro pode ser atendido na rede pública de saúde desses países como um cidadão local. E o acordo vale para brasileiros natos ou naturalizados, assim como estrangeiros residentes no Brasil e contribuintes da Previdência Social. Esse benefício, claro, respeita as regras de saúde pública de cada país. Um cidadão português, por exemplo, se ele tiver que pagar por um procedimento na rede pública, então o cidadão brasileiro também vai ter que pagar. Agora, se o procedimento for gratuito ao português, então também vai ser gratuito ao brasileiro. Tá, mas é tão simples assim? Como é que funciona esse negócio? O acesso à rede pública de saúde em Portugal, Itália e Cabo Verde se dá por meio da apresentação do certificado de direito à assistência médica do Ministério da Saúde. E a emissão desse documento é feita pelos núcleos estaduais do Ministério da Saúde. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link do Ministério da Saúde com a lista de todos os núcleos estaduais que fazem esse tipo de atendimento pelo Brasil. Os documentos exigidos são RG, CPF, passaporte válido e comprovante de residência no Brasil. Para Itália e Cabo Verde, precisa levar também um comprovante de vínculo com o INSS. Já para Portugal, todo brasileiro tem o direito de obter esse certificado independente de contribuir para a Previdência ou não. Esse certificado tem validade de um ano a partir da data de emissão, mas ele pode ser retirado ou renovado quantas vezes for necessário. Assim como ele independe do motivo ou do tempo que tu for ficar viajando. O prazo de entrega é de até 5 dias úteis a partir da data de solicitação. Agora é importante destacar que esse certificado não substitui o seguro internacional de viagem para a Europa, por exemplo, é obrigatório. De acordo com o governo brasileiro, entre janeiro e junho desse ano foram emitidos quase 41 mil certificados. Quem já conhece esse benefício? E quem já tem esse certificado? Me escreve aqui nos comentários. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.